Vamos lá irmã, sai do ninho aí ó, mandar amizade pra ela, isso aí, tem que parar de ser preguiçosa, a gente vai ter que sair aqui pra caçar, temos aqui o nosso outro irmãozinho que tá se deliciando aqui na água, tomando um banhinho, ah pessoal, só pra avisar, este bari aqui ó, pequenininho, a nossa irmã no caso, é o da hora, então caso você queira ver a visão do da hora, eu vou deixar aí na descrição, beleza? É parceiro aí de longa data aqui do nosso canal, e boa que está a nossa mãezinha aqui que está com seus filhotinhos tomando água aqui bem de boa, aqui tem uma outra irmã que nem sabia que tinha pra falar a verdade, mandar amizade pra ela também, e aí? Ih, ela nem, cara, ah tá né galera, achei que ia me deixar no vácuo aqui, eu já tô grandinho, estamos com 70 aqui de comida, eu até vou colocar, vamos lá, vou pegar aqui na verdade, só pra me deixar reabastecido né, aí depois que eu ficar grandão eu vou ajudar ali a colocar a comida do ninho, por enquanto a gente só retira. Tá, eu acho que eu escutei alguma coisa aqui pra cima, foi um Velociraptor, mas a gente já tá grandinho pra combater um Velociraptor, então não precisamos nos preocupar, quem deveria né, estar preocupado, na verdade seria a nossa irmã aqui que é pequenininha, tem o nosso irmão também que é menor, eu acho que ela, ou é do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho, e rapaz, tá tendo migração aqui ó, eu acho que vai ter caçada, eita, agora a diversão vai começar. Ô, ô, a mãe tá indo ali, tá indo ali, vamos seguir, vambora, corre, 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 vamos lá, vamos seguir ela aqui pra ver onde é que ela tá indo, eu quero caçar também, eu tô pequeno aqui, mas violento, já que nem um adulto, vambora, acelerar, seguindo aqui os passos da mãe que está ensinando os outros filhotes aqui a caçar, todo mundo aqui tá grudado, A arte da caça agora, ih, cadê ela, já foi, foi pra cima, tá ali pegando o Herodromeus, pegou, conseguiu pegar, aê, vamos dar um grito aqui né, pra alertar todo mundo, claro, a nossa mãe também já mandou aqui um gritão, maravilha, eu não vou comer, vou deixar pros meus irmãos e irmãs, só vou ficar aqui de, de guardinha mesmo, observando ao redor, já completamente posicionado, Para caso aparecer algum predador, ou aparecer algum inimigo, aí eu saio correndo a toda velocidade, ah, vocês achavam que eu ia proteger né, graçadão você hein, realmente, um combi mediante nada Se bem que eu quero né, mas o problema é que a gente ainda tá pequeno, tá, o nosso irmão deitou aqui, vou deitar também, recuperar um pouquinho da nossa estamina que a gente tá precisando, a nossa irmãzinha ali ó, já tá mandando um sinal que ela já se alimentou eu acho, eu já tô recuperando aqui ó, tá subindo, eu acho que é fila pra comer ó, E muita gente já estava esperando Eita, nossa, os filhotinhos já tão correndo aqui pra cima, ih, vão pegar, tão pegando ali o piscitaco, cuidado aí fêmea, ele já tá caçando ali, ih, vai eliminar o piscitaco, vou ajudar, toma, mordi, todo mundo aqui capturando o piscitaco, enquanto isso a mãe só tá olhando aqui né, geral caçando E tem que cuidar pra não se morder também né, vambora, deixa pra mim, vou finalizar aqui o piscitaco, já era, já era, caiu, ae, finalizei Um trabalho Ele tá aqui do lado e já é, não dá mais uns gritos nervosos, a fêmea aqui eu acho que ela gostou, ensinou bem hein, ensinou bem, geral atacou meio que coordenadamente, foi irado Parabéns, ô, que isso, ô, o que que tá ameaçando aí ó Tu tá ficando doido? Não, não, calma irmão, não é assim Ih, qual é que é? Ó, o cara, ô, vocês viram, ele chegou me ameaçando aqui, a carcaça é minha agora, a carcaça é minha, ó O cara, é isso mesmo, vai embora Que isso, é briga entre família agora? O cara veio me ameaçar aqui, disse que eu tava deixando a carcaça pra eles ainda Olha o cara me ameaçando ainda Olha a minha, só devolta Qual é que é? Oita, 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 oita Ai, 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 ai Ah, mandou amizade Beleza, beleza Amigo Pode comer aí Não entendi mais nada Que esquisito Agora não chega aqueles nossos irmãos querendo comer a nossa carcaça Chegou a mãe aqui, ó Tentando devorar também Minha carcaça Brincadeira, brincadeira A femezinha tá ali do lado De boa, observando Acho que ela gostou da caça, né Vou me alimentar aqui, né, porque a gente tá precisando Agora, porque, olha isso Até de água a gente precisa Os nossos irmãos, os outros, na verdade Eles foram lá pra cima Calma aí, mãe, fica tranquila Ela achou que eu ia comer toda a carcaça Deixa eu ver onde é que é O cara quebrou a perna O cara conseguiu quebrar a perna Ajude-me, por favor Como é que ele quebrou a perna, velho Como? Não faço ideia Beleza, pronto, vamos correr agora Eu tenho que tomar água urgentemente Eu já nem sei onde eu tava Corri atrás ali do piscitaco E acabei me perdendo Mas é só seguir aqui os rastrinhos Que a gente chega o mais rápido possível no lago Aí, ó, consegui chegar aqui tranquilamente Agora a gente toma uma água E aproveita também pra dar uma nadadinha De leves Eu acho que o nosso ninho tá aqui na direita Lá tem um ovinho, ó Tô vendo daqui até Eita, já tem... Caraca, já tem mais um ovo aqui então Pra chamar mais um irmão Vamos lotar de irmão aqui, né? Vamos lotar Vou dar uma nadadinha aqui, uma brincada Deu, cansei, vamos voltar agora Literalmente eu cansei, né? Literalmente Eu estou olhando aqui um ninho E ele está com 50% de incubação Com 55% de comida Eu já não vou pegar mais nenhuma comida aqui do ninho Até porque provavelmente a gente vai ter outro irmãozinho aqui Então vai ser muito bom, né? Deixar comida ali pra ele Lá do outro lado eu tô vendo a nossa irmã Junto com a nossa mãe Vou chegar aí Tô chegando, galera! Tô chegando! Caraca, eles fizeram toda uma volta e ninguém me falou nada Os caras estavam indo embora migrar sem eu É lamentável Tá ali as duas fêmeas agora Que a propósito eu acho que a nossa irmã cresceu um pouquinho Olha o tamanho dela Caraca Eita, olha o tamanho da nossa irmã É, cresceu, velho, cresceu Biotônico Fontoura suplementa o ferro e tem fósforo Vamos dar mais uma amizade Perfeito, todo mundo reunido aqui Ou será que a nossa mãe abandonou o ninho? Pode ser, né? Ah, todo mundo voltou Sério que eu vim pra cá pra nada? Na moral Geral brincando aqui, ó De jet ski Tá, beleza Agora a gente vai chegando aqui do outro lado Já ficamos perto do ninho E esperamos aí, de repente, chegar o nosso irmão Isso, claro, se a nossa mãe não abandonou o ninho Pode ser que ela tenha abandonado E olha só Um Orodromeus Ih, vai morder Ih, rapaz Calma Eu vou morder isso aqui, então Deixa pra mim Tô mordendo já Já era Vai ter comida aqui perto do ninho Muito bom Vambora Ameaça ele Vou pegar, vou pegar Peguei Já dei umas mordidas Aí, a nossa fêmea ali, irmãzita Já chegou também perto Ó, vai ali também Caraca, é sequência, galera É sequência Eita, vem pro meu lado aqui Que isso Derrubou? Não Não derrubou E a fêmea só observando ali a nossa mãe Isso aí, mãe Observe a nossa tática aqui da guerrilha É isso Um vai Aí o outro foi também Aí, agora vai mais um Aqui é sequência Não deixa nem ele respirar o Orodromeus Isso aí Vai, pega, pega Caraca, o Orodromeus foi embora Alta velocidade O Orodromeus Deixou a gente no chinelo Comendo poeira Ali, ó Isso Vai, vai Boa Aí, mordiu também Passou Todo mundo bem? Todo mundo bem Ok, ninguém se mordeu Porque aqui o grande perigo é isso, né O pessoal se morder Empolgante Ó, a fêmea tá ameaçando mais uma vez Tá botando pra lá o Orodromeus Caraca, perfeito Ó, tá chegando Acho que vai conseguir Vai, pega aí, pega aí Boa, já deu algumas mordidas Eu acho que vai derrubar Caraca, o Orodromeus de aço Tá tomando altas mordidas E não cai Aí, eu acho que vai pegar agora Aí, tá chegando Beleza Só esperar aqui Aí, deixa pra mim Derrubei Caraca, de novo Boa, galera Vamos comer agora Saborear aqui a nossa vitória Bon appétit Isso aí Dancinha da vitória Eita, nossa Apareceu o Gigalotossauro agora O cara tá em posição de bote Não, ele tá ali Ah, não me pega não, por favor Amizade, amigo Ai, caraca É o Gigão, velho O Gigão Corre Pra dentro da água Do nada apareceu O cara veio de lá de cima A nossa mãe Eu nem sei pra onde ela foi Zarpou daqui Amigo aí Ó, nossa mãe gritou lá em cima Ah, o Giga quer capturar ela No Ah, lá tá ela, ó Lá em cima, lá, ó Tão vendo ali Caraca, tá gritando pro Giga Tá chamando a atenção dele Boa Isso aí Caraca, tá chamando o Giga Pro combate agora Eu vou ter que sair da água Senão eu vou falecer afogado Vamos sair aqui Beleza, consegui sair Olha ela ali, ó Tá ameaçando ele Tá chamando ele pra longe Boa Muito boa estratégia Muito boa Aí, ó Ele tá indo embora agora Aí, foi embora É, olha A nossa mãe Ela tem uma grande probabilidade De sair viva Até porque ela é bem rápida E pode utilizar também, né A floresta Em favor dela Pro Giga bater na cabeça Nas árvores E essas coisas Vamos lá ver o que que tá acontecendo Vou ameaçar o Giga Isso aí Geraldo tá correndo Ó o Giga ali Sai daqui, Giga Ó, nossa mãe tá lutando com ele Caraca, velho Ah, não Ela vai falecer Ela, ela tá lutando Será que ela vai Já era Não Eu não acredito A nossa mãe Ela deu a vida Pra nos proteger Eita Nossa Ameaça Ameaça Ai Corre, corre, corre Não Caraca Botou geral Pra correr agora Fiquei bolado agora Pelo menos Nossos irmãos Aqui tão Tão bem Beleza Tão todo mundo bem Todo mundo aqui de boa A nossa mãe Ela deu a vida Pra proteger a gente Então vamos colocar aí Na Head tag Herói Heroína Na verdade Muito heroína Salvou a gente E agora estamos vivos Graças a ela E ele veio dali de cima De mansinho Ninguém viu ele O cara veio de lá Caraca Ainda bem que ela pensou rápido Pra salvar a gente Senão o Giga teria papado Todos nós Se não bastasse Já o Giganotossauro A gente escutou o Uta Aqui Eu só não sei aonde Então a gente vai ter que ficar ligado Agora Vou tomar uma aguinha aqui Eu tô com os meus irmãos A fêmea tá do outro lado Lá tá ela Tá vindo pra cá Eu acho Corri de novo Ali o Uta Caraca Véi Ô Uta Tá ali com o Giga Caraca Quebrou a perna O cara quebrou a perna Véi Isso Fica aí na água agora Vou dar ameaça pra ele E bom pessoal Vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom E a gente vai migrar agora Tentar sobreviver em outros horizontes E vamos deixar esse Uta Com a perna quebrada Bem feito Veio trollar E foi trollado Agora sim Valeu Tchau 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 Tchau